Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Três policiais ficaram feridos em uma troca de tiros entre policiais civis e agentes federais no Rio Negro. Foi ontem à noite. Os agentes federais teriam confundido os policiais civis com traficantes durante a apreensão de meia tonelada de droga. O tiroteio foi no Rio Negro. A polícia civil monitorava uma embarcação que transportava aproximadamente uma tonelada de drogas que chegou neste porto particular na zona oeste da capital. Foi quando uma lancha com agentes da polícia federal se aproximou e começou a atirar contra a equipe de policiais civis. Vimos quando o empurrador atracou no porto ali próximo a Bertolini e descemos, fizemos a abordagem. Já havíamos identificado que uma certa quantidade de droga havia saído em outro veículo, numa picape também. Então não foi possível abordar esse pessoal em razão de que a gente estava no Rio. Nós descemos, fizemos a abordagem e aprendemos os dois elementos e encontramos a quantidade de meia tonelada de droga. Ainda segundo o diretor do DRCO, os investigadores foram confundidos com traficantes pela PF. Dois agentes federais e um investigador da delegacia fluvial saíram feridos. Eles não correm risco de morte, mas a falha expõe a falta de comunicação durante a operação contra o narcotráfico. Normalmente a doutrina de inteligência policial, a informação deve ser preservada ao máximo. Mas realmente há que se rever o nosso trabalho da Polícia Federal, principalmente os departamentos e as especializadas das duas instituições, que precisam efetivamente trabalhar em conjunto, porque o inimigo não somos nós, inimigos são outros. Houve um incidente, um acidente de trabalho, logicamente isso vai ser apurado em sindicância, por parte da Polícia Federal e por parte da Polícia Civil, mas acredito que não tenha grande relevância esse acidente. Nós temos sim que destacar a grande apreensão de droga, essa droga que logicamente iria proporcionar dentro da sociedade um mal maior. Na ação, a Polícia Civil apreendeu meia tonelada de drogas entre maconha tipiscanque e cocaína. E prendeu o descendente de alemão, Eloy Leo Benhager e Mário Jorge de Assis Rebelo. De acordo com a Polícia Civil, a droga está avaliada em 3 milhões de reais. Com essa apreensão, já sobe para uma tonelada a quantidade de entorpecente apreendido só esse ano pela Polícia Civil. Segundo, eles não manteram detalhes. A priori, eles eram apenas as mulas que carregavam e transportavam esse entorpecente. Vale ressaltar que é uma droga que é aparentemente mesclada com skunk e tem cocaína. É avaliada em cerca de 3 milhões de reais. A suspeita é que a droga tenha vindo da Colômbia para abastecer a capital. Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e levados para a audiência de custódia no Fora Enoque Reis. Manaus agora tem um centro de medicina indígena. Ele fica no centro da capital. É onde os indígenas usam o conhecimento adquirido nas aldeias para atender doentes. Remédio caseiro. É um aliado do seu teotônio. Sempre que precisa, ele vem até o mercado. É bom para quê? É para sarampo, catapora, varicela e tudo mais. E o senhor aprendeu isso onde? No interior. No interior. As ervas medicinais têm venda garantida por aqui. Passa de pai para filho, os amigos também que tomam remédio, aí se sente melhor e vai indicando, né? Algumas, os indígenas usam há anos para curar várias doenças. E esse conhecimento todo agora está reunido em um lugar só. Manaus passou a ter um centro de medicina indígena. Ele fica na Bernardo Ramos, no centro da capital. Na entrada, artesanato. Mas logo a gente vê as ervas e os remédios preparados em cooperativas indígenas. A ideia foi do seu João, que está terminando o doutorado em antropologia. A proposta é oferecer consultas e indicar remédios feitos com materiais da floresta para quem busca ajuda. Mas sem substituir a medicina tradicional. Aqui oferecemos o tratamento de saúde. Mas só que o tratamento é feito à base de conhecimentos indígenas, técnicas e tecnologias. Porque muita gente se engana que indígenas só têm magia, só têm imaginação, só têm mitos, né? Mas não é isso que... não é esse o nosso conhecimento. Nosso conhecimento tem conceito, tem conceito de doença, tem técnicas de tratamento de doenças. Encontramos Dona Raimunda à espera de atendimento. É a segunda consulta dela. Eu fiz a primeira consulta e me senti bem. Não estou sentindo aquelas ferroadas que estavam dando no osso. Não estou sentindo nada. Está bem melhor. Estou bem melhor. Porque eu estava, porque eu não podia nem me levantar. Aqui quem atende não é médico, e sim especialista indígena lá do Alto Rio Negro. Os chamados comus, que a gente conhece como pajé. O centro funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. O tratamento é pago e depende da necessidade de cada pessoa. Agora é lei. Ruas, bairros e bens públicos não podem mais ter nomes de pessoas vivas. Isso mesmo. Apenas homenagens a falecidos podem ser feitas nesses casos. A recomendação para a troca das nomenclaturas já foi feita pelo Ministério Público Federal. O bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte, é um dos maiores e mais populosos de Manaus. Tem em torno de 50 mil moradores, 29 anos de existência. E ganhou este nome em homenagem ao ex-governador do estado, Amazonino Mendes. Mas a nomenclatura do bairro deve mudar é que a lei 6.454 proíbe o uso de nomes de pessoas vivas para denominar ruas, obras e monumentos públicos. Nós identificamos alguns bens públicos, tanto no município de Manaus como no estado do Amazonas, bens do estado do Amazonas, que tem nomes de pessoas vivas. Esses nomes precisam ser retirados. A lei coloca como pena, como sanção, a possibilidade de não recebimento de novas transferências federais que são costumeiramente feitas para educação, saúde e, às vezes, obras públicas. O Ministério Público Federal pediu à Prefeitura de Manaus que altere o nome de bens públicos municipais, suprimindo o nome de qualquer pessoa viva. A Prefeitura também tem o prazo de 30 dias para alterar os nomes dos bairros Alfredo Nascimento e Amazonino Mendes, ambos na Zona Norte. Moradores que vivem nesses bairros há muitos anos ficaram surpresos com a notícia e não concordam com a possível mudança. As correspondências aqui chegam no local, no endereço certo, aí mudar vai complicar para a gente. Eu já moro há quase 30 anos, agora eles querem trocar. Não, não tem que trocar, não, tem que continuar a mesma mesmo. Tipo aqui, Amazonino, que era mutirão, né? Querem mudar, né? Não pode, tem que deixar do jeito que está mesmo. Porque aqui mesmo eu já perdi muito trabalho. Por quê? Por causa que aqui é a Rua 4. Aí como mudou, os pessoal não sabem qual é a rua. Você entendeu? Melhor deixar como está. Eu acho que sim. Caso sejam feitas as mudanças, elas serão divulgadas no diário oficial do município. Mesmo com os camelódromos funcionando, a quantidade de vendedores ambulantes nas ruas e camelôs sem cadastro ainda é grande. Isso tem preocupado os lojistas do centro da capital. No centro da cidade, essa praça concentra muitos ambulantes. Não é de hoje que camelôs legalizados e clandestinos disputam espaço. Seu Dirceu, que é cadastrado pela prefeitura, reclama da falta de higiene de alguns colegas que vendem alimentos. Isso é uma forma irregular, é uma forma que pode prejudicar a saúde da população, causar um dano. Eu particularmente tenho muito receio com relação a isso. Todos os dias, dezenas de vendedores ambulantes ilegais são retirados aqui das ruas do centro. Mas aqui na Praça Terreiro Aranha, a situação é bem diferente. Por causa da crise, muita gente começou a trabalhar aqui sem cadastro e acabou prejudicando os trabalhadores legalizados. Gente que chegou e ficou. A fiscalização até passa por aqui, mas muitos ambulantes retirados acabam voltando. Tem muito aproveitador que viu que indo para a rua pode ganhar um boxe em algum lugar. E pode ganhar também um salário mínimo que a prefeitura está dando. Então o aproveitador correu para lá e disse, vou tentar ganhar alguma coisa. A presença dos ambulantes ilegais não é um problema só da Praça Terreiro Aranha. Isso se repete em várias áreas da cidade. Para os lojistas, só um recadastro vai resolver. O que tem que ser feito hoje? Recadastrar todo mundo, aqueles que estavam realmente, aquele do seu direito realmente, que não tem dois, três boxes, tem um só, que vive daquilo. Reorganizar, levando onde sempre nós falamos. Tem que ser para onde passam as pessoas. Isso é dentro dos terminais de ônibus. A ideia da prefeitura é levar os ambulantes do centro para os camelódromos fechados. Mas seu José, que é legalizado e dono deste lanche, diz que não pretende sair daqui, porque os locais escolhidos pela prefeitura têm pouco movimento e o prejuízo seria grande. Na galeria ninguém vende nada, mas aqui na rua nós estamos vendendo. Pouco ou muito nós estamos vendendo. Na galeria a pessoa reclama que não estão vendendo nada lá. Então a insistência em continuar nessas áreas é porque lá o local não passa ninguém? Não passa ninguém. Aqui era só organizar as pessoas, né? E seria melhor para nós, né? É. Enquanto tiver comprador, ele e muitos outros querem continuar por aqui. O dia dos namorados está chegando e muitos homens ainda estão em dúvida do que comprar. E os lojistas aproveitaram essa oportunidade. Eles preparam os vendedores como consultores que dão aquela forcinha na hora de escolher esse presente. Há dois dias da data dos namorados, muita gente não sabe o que comprar. As mulheres levam vantagem. Para eles é bem mais difícil presentear e acertar no presente. Já a mulher vai no dia, né? Compra o presente e está tudo certo. Eu acho que a mulher é muito detalhista mesmo, né? Porque eu, por exemplo, quando eu vou comprar algum presente para o meu namorado, eu penso no que é melhor para ele e se vai me agradar também. Já os homens, a maioria ainda fica em dúvida em acertar na escolha. Segundo eles, tem motivo. Porque eu acho que mulher é muito difícil, sabe? De saber o que quer. Por exemplo, minha mãe, eu dou um perfume para ela, ela, ah, obrigada. Aí, tipo, ela não usa, porque ela não gostou. Eu conheço os detalhes da minha esposa, então eu escolho o presente certo para ela. Não tem dificuldade, não. Tá bom, mas tem quanto tempo já de casamento? Dez anos. Ah, e fica fácil. Fica fácil. Quem trabalha com vendas sabe bem o que é isso. Nesta loja de sapatos femininos, por exemplo, as vendedoras dão até consultoria. A gente tira bastante dúvida deles, perguntando qual o gosto dela, a numeração, se elas são mais esportivas, mais básicas. Aí ajuda bastante a dica deles. Sobre o dia dos namorados, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus mostra que os gastos com o presente devem ficar em torno de 90 reais. Os lojistas, pensando nisso, oferecem produtos de vários preços. Essas sapatilhas aqui, por exemplo, em outras épocas, chegaram a custar 80 reais. E hoje, elas estão saindo por 60. Então, a nossa saída foi justamente, assim, trazer um produto que a gente sabe que vai ter uma procura muito grande e vai conseguir ter uma saída grande, mas também tem um preço mais acessível. Quem aproveitou foi o Samuel. E olha, na dúvida, ele trouxe a amiga da namorada para experimentar o sapato. Esperto, né? Bom, é porque eu escuto ela falando com uma amiga dela que ela queria uma sapatilha. Então, eu vim procurar uma que desce no pé dela, só que eu tenho medo de levar e não caber, né? Meio complicado, tipo, às vezes ele fica em dúvida do gosto dela, então a gente ajuda, né? A expectativa de crescimento nas vendas para o dia 12 de junho é de quase 2%, que deve injetar cerca de 46 milhões de reais no comércio local. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.